Bom dia! Como prometi, hoje nós vamos falar sobre a importância do gestar. Bom, primeiro eu quero dar um recado às meninas que começam a ficar com 25, 28, 30, 35, 40, que me chegam desesperadas, porque às vezes não tem um namorado ou um noivo e se acham já, claro, e que não só se acham, mas estão na fase reprodutiva. A mulher tem um período de ovulação, esses óvulos podem ser diminuídos a partir dos 40, pessoas, tem mulheres que é menos do que 40, outras podem ovular muito mais depois também, mas a importância de observarmos, primeiro, é avaliar com quem eu vou ter um filho. Filho não é boneco de pelúcia, filho é para sempre. E filho será o resultado desse conjunto entre eu, o parceiro e as famílias para poder formar amanhã um cidadão de bem para a sociedade. Mas o que eu percebo hoje na sociedade é um certo desespero para querer gestar. Existem mitos demais, rondando ainda a mulher sobre a gestação, sobre a amamentação, como se fosse tudo lindo e maravilhoso. Tem as dificuldades do gestar. Eu já tive pacientes, que eu acompanho inclusive gestantes, eu já tive pacientes aqui loucas para gestar, mas quando gestam, gente, se chocam com o corpo, ó minha auréola, fica escura, meu corpo fica quadrado, eu fiz, e como é que você quer gestar sem modificar o corpo? Então, tem as modificações do corpo. O parceiro, agora vamos ao parceiro, que a mulher está querendo, a gente sabe que quer. Essa proposta do querer tem que se expandir ao parceiro. O parceiro quer ser pai? Uma certa vez, eu estava saindo aqui do consultório, isso deve ter uns dois anos atrás, e eu recebi uma ligação nove horas da noite. Era uma menina, mais ou menos com seus 28, 30 anos, desesperada no telefone, doutora, eu preciso que a senhora faça um tratamento de choque no meu noivo. Tratamento de choque? O que é isso? Não porque ele está de depressão profunda na cama. Sim, e o que foi? E qual é o problema? O que foi que ocasionou isso? Ah, doutora, desde quando eu comecei a namorar com ele há um ano atrás, eu disse a ele que eu quero ser mãe. E ele sempre me disse que não quer ser pai. Como nós vamos casar daqui a 15 dias? Nós já reservamos um restaurante muito bom na cidade. Nós vamos fechar esse restaurante para a gente. Os convites já estão à disposição. Eu disse a ele, olha, assim que casarmos, eu vou gestar. E ele entrou em depressão profunda. Então, eu quero que a senhora faça uma terapia de choque para ele, para que ele possa entender a situação. E, minha filha, que egoísmo é esse? Que falta de respeito ao seu parceiro? Como que você pode querer gestar sozinha? E a participação deste homem? Como você pode querer uma terapia de choque para a satisfação do seu ego? Então, ele não tem importância? Gente, a figura paterna não é figurinha de algo antigo, né? E figurinha de passar, quem foi da minha época sabe o que eu estou falando. Figurinha de passar é essas figurinhas de contact, né? Que você passa e gruda no papel. Não é isso. O homem, ele tem que brilhar na relação. Ele tem que ser o sol da relação, tanto quanto a mulher. Se ele não for participativo, se ele não for o pai que seja presente, se ele não for o pai que deseja essa gestação, essa criança já estará afadada a ter caráter abandônico. Já será uma criança que já vai estar participando desses sentimentos paternos na psicologia do feto e do bebê, que foi uma especialização que eu fiz em Lisboa. Uma das características que mais nós vemos, principalmente com o advento da tecnologia, é que esse mundo ultrauterino, lá dentro, ficou devassado, ficou conhecido, que antes não era, é que o bebê participa de tudo. Das emoções da mãe, das emoções do pai, né? Do movimento todo da casa. Quem é o pai, quem é a mãe, quem é a avó, quem é a tia, quem é a madrinha, quem é tudo? Ele participa. O bebê está ali interagindo com tudo e com todos. Então, como eu vou gestar sozinha? Que emocional eu já estou levando para esse bebê que ainda nem se formou e que possivelmente irá formar que o pai não quer. Eu tenho visto aqui adolescentes se sentindo rejeitados por pai ou por mãe. Minha mãe só me gerou porque meu pai queria um filho, mas ela sempre disse na minha cara, eu não sou pronta para ser mãe. Gente, o que é isso? Como queremos resultados amanhã na sociedade? Nós fazemos um desserviço. E hoje, como a gente está percebendo cada vez mais o recuo do homem a querer assumir responsabilidades de gestar, de ter casa, de ter casamento, está um recuo muito grande. Hoje, sabe o que é que eles me dizem aqui? Ah, está muito difícil de escolher uma mulher para a gente casar. Está muito difícil. Sabe por quê? Porque a maioria quer encontrar o homem da vida no barzinho, nas farras. Não vai. Olha, gente, se tem uma coisa que não mudou internamente, chama-se homem. Eles, na hora de quererem a deles, eles não querem essa farrista. Eles querem conhecer em aniversário, apresentado por um amigo, no trânsito, na praia, no cinema, no shopping, mas não querem onde as pessoas estão mais expostas para o sexo. Não querem. Eles me dizem, quem sabe o termômetro da sociedade é a clínica. Então, para você gestar, é necessário saber e comungar isso. E quem é este pai? Porque tem pessoas também que querem fazer o filho com aquele que aparece, que é o último dos moicanos. Não é isso. Não pode ser assim. E a gente tem que cuidar disso na adolescência, educando os nossos filhos a entenderem isso. que filho é coisa séria, que gestar é coisa séria, que amamentar dói. É lindo, é maravilhoso, é vida? É, mas dói. Tem suas dificuldades, tem que ser superadas, tem que ser trabalhadas. Quantas mulheres que entram, inclusive, em depressão pós-parto. E quantas que eu trato aqui, quando eu vou ver, é porque não está amadurecida psicologicamente, achava que era um sonho e que virou pesadelo. Tudo isso a criança está sentindo. Outro dia eu estava lendo um artigo de doutora Piontele, que é uma psicanalista italiana, e é psiquiatra também, e ela acompanha muito bebês nascendo, até mesmo as gestantes e tudo. E ela pegou uma criança que ela acompanhou até os 10 anos de idade. E ela fez uma regressão nessa criança até os 6 meses de idade de vida, né, de vida já. E pergunta essa criança, aonde você está? Estou sentada no canto da sala. Você sabe o que você está fazendo? Sei sim. Eu estou arrodeada de brinquedos. Tem mais alguém com você? Tem sim, papai e mamãe. Você sabe o que eles estão fazendo? Sei sim. E o que eles estão fazendo? Estão brigando muito. Ela, para querer saber se a criança entendia o que era isso, perguntou, e você sabe o porquê, o motivo que leva a briga? Sei sim. Eles estão brigando porque mamãe gastou muito no cartão de crédito. E ela questiona essa criança para saber se ela tem juízo de valor dessa coisa, desse sentimento que ela estava tendo. E para você, quem tem razão? E ela responde, papai tem razão, mas mamãe está chorando tanto, coitadinha. Ela tomou um susto muito grande quando eu vi uma criança de 6 meses expressando todas as emoções quando a gente acha que a criança está ali no canto da sala. e simplesmente não está participando de nada. Participa, sabe. O que mais a criança entende é de subjetividade. Tudo aquilo que a gente não expressa ainda em comportamentos, mas em emoções, em palavras, a criança vai entender. Entende tudo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Criança é um ser. e como ser que já tem história. Então, a gente não pode achar que está trazendo um boneco. Ah, para satisfazer meu ego. Não faça filho do ego. Aguarde. Deixe que a vida traga uma pessoa ideal para você para fazer seu filho. Se não chegar, não force. Eu vejo tantas pessoas que carregam filhos como se fossem fardos e dizem aqui na minha cara. Eu só fiz esse filho para todo mundo achar realmente que eu podia fazer filhos. Porque todo mundo me cobrava. E a sociedade é ingrata, hein? Cobra mesmo. Vem cá. Você com 35 anos não vai parir, não, é? Não vai casar, não? Quando casa, não vai ter o segundo, não, é? Vai ficar só em um. E a gente só faz cobranças, 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 cobranças. É o papel da sociedade. Então, a gente precisa ter muito cuidado no gestar. No próximo vídeo, eu quero falar aqui da importância das fases da criança, né? Eu vou falar aqui a primeira fase, que é a fase oral. Que precisamos ter muito cuidado com a criança. Criança não é boneco. É ser. E ela precisa ser muito bem cuidada, muito bem tratada, muito bem amada. Precisa vir de uma genética ambiental familiar maravilhosa pra que ela possa dar frutos amanhã na adolescência. A adolescência só vira aborrecência se pai e mãe foi aborrecente também com os filhos a partir do zero aos oito anos de idade. Que a gente possa ter um maravilhoso dia. Que a gente possa ter muita paz. E que possamos contribuir muito para a melhora do planeta. Muita paz pra todos vocês. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.